Então, na 2, ela vai trazer informações sobre a reta final das inscrições para você ter acesso à habilitação social. Lili, boa tarde. O que é que o pessoal de casa precisa? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Olha só, a Francisca, que é aqui da Secretaria de Desenvolvimento Humano, está do meu lado para trazer mais informações para a gente. Francisca, o pessoal que não está conseguindo fazer as inscrições, o que deve fazer? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os telespectadores. Quero agradecer inicialmente pelo espaço que vocês trazem para a gente, para a gente estar informando a população sobre a importância do projeto Habilitação Social e sobre a importância de estar realmente fazendo as inscrições, tendo em vista que tem esse benefício de isenção da carteira, tanto para a primeira habilitação como para a reedição de carteira. Então, nós estamos orientando para todas as pessoas que estão com dificuldade, que elas insistam na inscrição, tendo em vista que nós lançamos um novo edital, aliás, ajustamos o edital inicial, prorrogando o prazo de inscrição, que vai do dia 10 até o dia 17 de maio, e facilitando também essa inscrição, ficando apenas o preenchimento do formulário nessa primeira etapa. Então, neste momento, nós não estamos tendo nenhuma reclamação no sentido de que há demora no processo de inscrição, tendo em vista que prorrogamos o prazo até o dia 17 e colocamos uma outra etapa, a partir do dia 18 até o dia 30 de maio, que é somente para anexar a documentação exigida. Então, nesse primeiro momento, até o dia 17, é somente preenchimento do formulário. Então, a inscrição está super rápida. Hoje, nós estamos com 20.500 inscritos. Então, já mostra aí o sucesso do programa, a aceitação desse programa. E nós estamos muito felizes, inclusive, com essa adesão da população ao programa. Francisca, vamos só lembrar quem é que pode fazer essa inscrição, quem é o público-alvo. Então, nós estabelecemos alguns públicos para essa finalidade, para esse programa. Então, nós trazemos aí pessoas do Bolsa Família, também o segmento de desempregados. E dentro desse segmento, a gente traz um recorte da importância de várias pessoas que fazem parte desse segmento estarem se inscrevendo. Fazemos um recorte aí também para as pessoas que trabalham de forma autônoma, que trabalham com motofredes, motoboys, que a gente sabe que é uma população que sofreu muito com essa pandemia. Também temos aí como segmento mulheres vítimas de violência, egressos do sistema penitenciário, assim como egressos do sistema socioeducativo, agricultores do PAA e pessoas com deficiência. Então, todos esses segmentos, eles estão sendo contemplados no programa Habilitação Social, tendo em vista que são pessoas que encontram-se numa situação de vulnerabilidade social bastante significativa. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com você. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição de vocês. Qualquer outra informação que seja necessária para a gente estar trazendo e facilitando o acesso do usuário a esse programa. Muito obrigada. É isso, Fernandinha. É uma ótima oportunidade, né? Obrigada, Lili. Um beijo para você. É isso, todo mundo que tem direito deve correr atrás dele. Agora vamos rodar a nossa direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.